E aí galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Crazy. Bom, galera, dessa vez aqui trazendo mais um vídeo pro canal. No vídeo de hoje, galera, vai ser um vídeo muito diferente, mano. Que aconteceu uma coisa, galera. Esses dias eu sofri um ataque no meu Discord, no meu servidor do Discord. Como assim um ataque? Foi biju de um rabo, dois rabos, três rabos, até os dez rabos. Tudo com foto em preta e branca e zoando no meu servidor do Discord. Mandaram pornogay, foto do Cristiano Ronaldo pelado, Shrek. Nossa, foi uma bagunça. Foi uma bagunça. Só que isso me deu uma genial ideia, galera. Como assim? Me deu a ideia de eu fazer ataques a servidores de Discord de youtubers grandes. Só que vamos fazer de uma forma mais maneirada. Não vamos dropar essas coisas mais 18, mas vamos fazer uma zoeira, galera. Então, mano, vai ser muito massa, mano. E eu já preparei tudo aqui pra vocês, galera. Eu já preparei tudo que eu vou mostrar pra vocês aqui, mano. Como vocês podem ver, galera, já tô aqui no meu Discord, mano, com a galerinha. E já tá todo mundo aqui, ó. Gohan, Goten, Kuririn, Kakaroto, eu e o Vegeta. Todo mundo Sayajin e com foto preta e branca. E nós já vai fazer um ataque no servidor, galera. Muito massa, mano. Muito massa mesmo, véi. Vocês vão gostar, vocês vão gostar. Me mutaram, me mutaram, me mutaram. Eu não fiz nada, me mutaram, me mutaram. Eu não fiz nada e me mutaram. Toma. Deixa eu ver, deixa eu ver qual bot tem aqui. Mais. Peraí. Mais. Play. Monstros S.A. Estourado. Não tem. Ai, Anielia, pelão. Ô, dá pra me ouvir? Você vai falar com o bot de música, né, amor? Satisfecho, rapaziada. Quem foi que falou com o bot de música? Olha lá, olha lá. Calma, eu não tem ninguém. Eu nem tenho pern. Pra mutar ninguém. Acabou. Olá. Eu sou o Goten. Eu não tenho nem pern. A turbina do meu avião fazendo barulho Eu tô mutando Eu fui desmutado mano, muito obrigado mano, eu não tinha feito nada, eu ia chorar mano, eu ia chorar mano, muito obrigado Cacaroto, Cacaroto, me diz, o que você tem a dizer agora que você tá livre amigo? Você tem voz de cachorra Eu vou virar super saiyajin véio, eu vou virar super saiyajin mano Vira, vira, vira Demora Eu sou o Gatão Gatão, super saiyajin, gosto da sua cachorra Agora tem poderes e foi ele pra punir, é o Ben 10, Ben 10, Ben 10 Se acaso encontrá-lo você vai se admirar, diante dos teus olhos ele vai se transformar, não tem alienígena que bota pra quebrar, é o Ben 10, Ben 10 E ae rapaziada Salve rapaziada E ae O que que você tá fazendo aqui Cacaroto Eu vim te matar mano Você vim me matar? Ca... Me... Há... HA... Há... Vagabunda Vagabunda Tá, é isso então, então tu é carente de gritos, seu animal Ah, ai eu não gosto de gravar quando eu não falo nada O cara coloca foto de bunda, virjão, virjão, foto de bunda, olímpio é meu pau, olímpio é meu pau, olímpio é meu pau, olímpio é meu pau, bota o peixe no cu e fala que é sereia, bota o peixe no cu e fala que é sereia. Porra, moleque, todo feio aí, todo fegante, moleque, porra, cala a boca, tu parece um peixe pisgado, seu animal, cala a boca, moleque, tem muito feio. Feio, 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 para de falar não, para de falar não, o cheixa de alm... O gordo ficou, velho, o mijai aluki me expulsou, mano. Se transforma, bro, ele se transforma. Olímpia do caralho. Cala a boca, cala a boca, cala a boca, cala a boca, cala a boca. Se transforma, curirim, se transforma, curirim. Se transforma, medita, se transforma, medita. Se todo mundo se transformando junto, todo mundo se transformando junto no já. Um, dois, três, já. Oi, manito, muchas gracias. Nossa, Paris tem a torre e pisa. Paris tem a torre e pisa. Ai, eu até posso sentir o vento. Eu deixei o Mbappé e o Neymar casados. Olha a torre e iPhone, tem rato. Olha o Mbappé. Não, é que o meu, o meu... Calma, cara, meu fone tá dando choque, peraí. Tá puro. Ai, desgraça. Não, é que o meu fone eu comprei no trem, mano. Paguei três reais, ele é muito ruim, velho. Coloca a música aí, por favor. Qual que é a música? É que eu tô sem celular pra escutar. Coloca aí, por favor. Eu posso colocar uma música se você não colocar? Não, não precisa xingar. Não tô fazendo nada. Não, não, não pode, não pode, não. Então tá bom, então. Desculpa aí, não vou colocar a música, não. Ai, mas eu já coloquei. Dá skip, desculpa. Peraí, deixa eu dar skip. Deixa eu dar skip. Eu acho que foi. Pode colocar aí, Bia. Eu vou ficar quieto aqui, só. Essa música é boa, minha prima escuta. É mó legal. Não é da Selena Gomez? Não, é Rihanna. Não é Rihanna. Ah, eu esqueci. Eu esqueci o nome dessa cantora, mano. Ah, tô ligado. Lembrei, passa. Nem me tive algumas músicas dela, não é? Olha os caras. Merlin, mano. Merlin. Os caras. Filho do bluizão. 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 Racista imundo. Racista imundo. Racista imundo. Racista. 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 O que tem a ver, Aronex? O que tem a ver? O que tem a ver? O moleque só sabe gritar. Parece uma puta. Parece uma puta. Eu nunca gostei de pegar o balde por isso. O moleque é um merda. Aê, a música! Vocês cala a boca, vocês cala a boca. Vocês cala a boca. Vamos, vamos, vamos. Cala a boca. Vou, vou, vou. Superfantástica, amigo. Fico no nosso balão. Caralho, moleque. Tu porra, tu virou meu pai. Fala. Depois de vocês, amigos, eu tô matando pra mim. Tu vira meu pai, né, tá? Fica franco do caralho. O que a gente tá fazendo? Pera aí. Se liga. Ó, ó. Tchutchucão. Ó o que a gente tá fazendo. Ó, ó, ó. Pera aí, fica vendo. Ó, ó, ó. Tem gala de bola. Se liga. O Olimpia tá sendo solado. O Olimpia tá sendo solado. Solado. O Olimpia solado. 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 Solado, 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 solado. Se transforma, Broly. Se transforma, Broly. Se transforma, Broly. Se transforma, Curirim. Se transforma, Curirim. Se transforma. O que que é eu tomar um pau pra você, cara? E aí, ô Sayajins? Vamos na praia, Sayajins. Vamos pra praia, Sayajins. Vamos pra praia. Vamos pra praia, Sayajins. Salve. E aí, de boa, gente? Quer meu zap? Você quer meu zap? Não, não. Sem zap. Sem zueira. Sem zueira. Gente, como vai a vida de vocês? Como vai a vida de vocês, mano? Mas é melhor você não gritar. Não, eu prometo não gritar. Eu não vou mais me transformar, mano. Eu já tô no Super Sayajin 1, tá? Acho que tá bom. Mas eu acho que o Kuririn ainda não se transformou. Se transforma antes aí, Kuririn. Aí você não grita mais. Ai, meu Deus. Não, faz isso não, mano. É que os caras são muito fábricas. Não, não, não. Não, calma aí, né? Porque quando você entra essa transformação aqui, é pro boom. Porque eu tenho que supar um instinto superior aqui que eu já destravo logo. Você parou de estourar o microfone? Porque eu sou muito filho. Segundo a mim, se você continuar estourando o microfone, eu não vou mutar você. Mas e se o cara tiver o microfone ruim? Então, beleza. Não, não. Sem zueira. Eu vou fazer a transformação aqui que vai lá. Termina com tudo. Não, não. Sem zueira. Sem zueira. Sem zueira. Não, para de zoar. O meu fone no trem, mano. Eu paguei três reais. Ele dá choque, às vezes. Então, tipo, tem dia que ele tá bom, tem dia que ele tá ruim. E se o meu fone estourar? Não, mas eu não tô gritando. Jesus ama vocês, parem de chamar a atenção. Eu não tô gritando. Não, você consegue me ouvir? Eu não tô gritando. Eu tô gritando. Só se afasta um pouco do microfone que tá estourado. Ah, tá. Não, desculpa que eu comprei meu microfone no trem. Pera aí, desculpa. Pera aí. O Anitta me chamou de macaco porque eu sou preto. Tô gravando ainda, velho. Foi mal, foi mal. É que meu fone é meio quebrado. Eu vou tentar melhorar aqui. Pera aí. Tem como mudar as configurações de Discord pra baixar? Não, é que o meu fone eu comprei no trem. Então, tipo, ele é muito 880, tá ligado? Ele até dá choque na minha orelha. Eu tenho que ficar só com um lado só. Eu tenho que ficar com um lado só de fone porque ele dá choque um lado. Eu comprei no trem realmente indo pra escola. Ah, não. É que eu derrubei o meu celular e ele quebrou o fone. Então, tipo, ele não sai volume e nem consigo falar, sabe? Ele quebrou o alto-falante. Oh, quando eu chegar meu outro fone eu te dou um, relaxa. Oh, tamo junto, mano. Cê é humilde, mano. Tudo bem? E aí, curirim? Oh, mano, já me transformei aqui. Agora já tá suave. Tá suave agora? Agora já tá suave. O Matheusinho... O Matheusinho não tem limite, mano. Oi, eu sou o Goku, Kakarotu. Oi, eu sou o Goku, Kakarotu. Aham. Passa o seu freefas aí. Eu não sei registrar. Caramba, você registraram. Uma felicidade, velho. Eu fui registrado, moleque! Mano, não tem... Filho da puta, não tem rentar esse molheta, não. Perfeito! Deixa a merda no registro, não, mano. Tem a rumo na namorada? Ai, caralho. Vamos ver. Calma aí, vai. A gente tá aqui pra vocês chegarem. Eu e o meu tem. Então, mas o vídeo de hoje foi esse. Teve bastante corte, porque deu 1 hora e 17 minutos de vídeo. Então, tem muita coisa ainda que eu cortei. E deixei as partes mais engraçadas. Mas se vocês gostarem desse tipo de vídeo, desse formato, eu faço a parte 2. Então, tudo depende do comentário de vocês, galera. Se vocês querem a parte 2 de vídeo desse estilo, comenta aí. É nóis!